Segue à disposição da população a maior parte das vacinas da campanha de multivacinação. O público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. O objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e manter atualizado o esquema vacinal infantil, aplicando as vacinas em atraso. Até o momento, 2.158 crianças procuraram os postos de saúde, acompanhados dos pais ou responsáveis, para conferir a necessidade de imunização. As vacinas do calendário básico de imunização BCG, poliomielite, DTP, pentavalente, pneumocócica, hepatite B, febre amarela e rotavírus estão à disposição nas unidades básicas de saúde. A vacina da poliomielite VIP encontra-se disponível somente no posto de saúde central. Vale lembrar que é indispensável a apresentação da carteira de vacinação. O horário de atendimento dos postos de saúde é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.